Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Francisco, mais uma vez aqui nessa jornada aí, cara, de comprar bonecos aí e tal. Então, hoje eu tô aqui em Cascadura, mano. São de 3 em Cascadura. Vou pegar aí um lote dos Sipson e esse lote que eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Ah, e 13 bonecos dos Sipson, mano. 13 bonecos dos Sipson aí, pô. 100 conto, mano. 100 bolsonaros. Então, cara, agora mesmo, agora mesmo, eu fui na gestão de gente de dentro. Comprei um lote dos Street Fighters. É, 4 bonecos Street Fighters. Dois Ken. Não, perdão. Dois Jus, um Ken e um Charles. E um Charles lá, tipo, por 150 reais, mano. Doeu na alma, mano. 180 conto foi o dinheirinho que ele me deu na alma. Mas, pô, tô vendo no Charles, ele 250 conto no mercado do livro, mano. Então, pra mim, valeu a pena. 250 conto, só um boneco. Mercadoria que me valeu a pena. Aí eu tô, agora eu vou aqui. O maluco deve tá aqui me esperando já. É, ó. Finalizar a compra com ele aí. Vai dar tudo certo, graças a Deus. Se eu quiser dar tudo certo. Eu acho que tá até ela já lá, me esperando. E é isso, cara. Tipo, nesse mundo aí. Tá lá o maluco lá, ó. Ele de camisa vermelha. Esse mundo é foda, mano. Tem que comprar as coisas pra ganhar dinheiro. E aí, ó.